Lá vem todos os baianos Louvado seja os baianos com alegria Louvado seja os baianos com alegria Baiana quebra a demanda Baiano vem me ajudar Ajuda os filhos de fé aqui no nosso Congar É da Bahia, meu pai, é da Bahia É da Bahia, meu pai, é da Bahia Louvado seja os baianos com alegria Louvado seja os baianos com alegria Oi, pego coca, coca, água de coca, cachaça Baiana quebra a demanda Baiano vem me ajudar Ajuda os filhos de fé aqui no nosso Congar É da Bahia, meu pai, é da Bahia É da Bahia, meu pai, é da Bahia Louvado seja os baianos com alegria Louvado seja os baianos com alegria Olha, 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 não mexe com esse povo Que esse povo da Bahia Na Carajé, meu pai, tem muito axé O Dendê queima a mandinga no axé do Carajé É da Bahia, meu pai, é da Bahia É da Bahia, meu pai, é da Bahia Louvado seja os baianos com alegria Louvado seja os baianos com alegria